Oi gente, estamos aqui hoje para mais um vídeo resposta e hoje vamos falar de vida sentimental, de amor para solteira, vamos responder uma pergunta que eu creio que muitas outras meninas vão ser direcionadas nesse sentido e também que os olhos vão se abrir para certas coisas, porque gente, às vezes é muito fácil quando a gente não está passando por uma situação, julgar as outras pessoas, mas a gente não sabe o que aquela pessoa está passando e eu venho com uma perguntinha hoje que também se você for julgar, você vai falar assim, poxa, será que ela não está vendo? Mas você sabe, tem pessoas que realmente, por isso que eu faço questão de responder essas coisas um pouquinho controversiais, porque é algo que muitas estão passando e é algo que para algumas é bem óbvio, mas para elas não é óbvio, para elas não está claro. Então vamos à nossa perguntinha para a gente não demorar. Gosto e estou conversando com um rapaz que atualmente namora há seis meses e acabamos gostando um do outro, porém estou muito confusa em saber se é de Deus ou não, pois preciso de mais sinais e agora estou com medo de não ficar com ele. Não quero me sentir culpada caso ele termine com ela, mas também quero que ele fique comigo. Pedi a Deus alguns sinais e foram todos ok. Olha lá, ele é um ótimo rapaz, é esforçado, trabalhador, mas preciso ver mais as intenções dele. Ele mora em outra cidade, mais ou menos uma hora e meia de chão, porém alguns fins de semana vem somente para me ver. Sendo que nunca nos encostamos, ele tem todas as qualidades as quais orei durante os meus 24 anos de vida, você vê que ela não é uma menininha de 18 anos, porém ainda está com uma menina, diz que não a ama e que está com ela por estar acostumado, mas isso está me tirando o sono, coisa que nunca imaginei acontecer comigo, por favor me responda. Então vamos lá uma coisa, olha, eu vou falar para você, eu lembro que quando eu namorava, antes até de conhecer o meu esposo, teve um rapaz que, vamos tricotar agora, teve um rapaz que ele queria namorar comigo e ele era até interessante, tinha várias qualidades, era muito simpático e eu gostava assim da simpatia dele, me sentia uma atração, né? Mas tinha um porém, ele tinha namorada. Então, mas olha só o que que eu, antes de ter o discernimento do Espírito Santo, antes de ter algum entendimento, olha o que que eu já percebi nisso daí. Olha, ele tem namorada e está se insinuando para mim, ainda que seja assim, ele falava para mim também, olha, ele não estava seis meses com a namorada não, ele já estava seis anos com a namorada dele, e o que ele falou para mim foi o seguinte, que ele estava já, era um costume, ele não amava mais ela, mas ele estava acostumado com ela. Aí eu falei assim, pera lá, eu me coloco no lugar dessa namorada, deixa eu me colocar no lugar dessa moça que está namorando esse rapaz há seis anos, e como que eu ia me sentir, hein? Como que eu ia me sentir com uma coisa dessa, e não somente isso. E se fosse, agora ele termina com ela, e depois daqui, mais seis anos eu ainda estou namorando com ele, que tipo de pensamentos vão vir na minha cabeça, hein? Que tipo de dúvidas não vão surgir na minha cabeça? Eu falei, sabe de uma coisa? Sai daqui, não quero saber de mais nada. Era muito interessante, parecia ter tudo o que eu queria, parecia muito legal, mas eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou sair fora, antes que seja muito tarde, porque no comecinho é só uma atração, a gente está se gostando daquilo ali, vai doer um pouquinho, mas depois vai passar. Agora eu te pergunto o seguinte, se coloca no lugar dessa moça, é seis meses, não são seis anos não, não deu para ele se acostumar, não deu para ele estar com ela só por comodismo. Se é só para o comodismo, então, por que que está? E por que que se é por comodismo, por que que ele já está pensando em outras? Por que que ele já está indo para outras? Agora eu te falo, ele termina com ela e fica com você? Como que você vai se sentir daqui a seis meses? Será que você não vai pensar assim? Ah, será que ele vai fazer isso comigo também? Será que daqui a seis meses? Poxa, eu estou seis meses namorando com ele. Será que ele não está se engraçando com outra menina e depois vai vir dizer para mim que se acomodou? Será? Então, minha querida, eu não sei o que que é, que sinal de Deus você queira, mas eu acho que os sinais estão bem óbvios, mas você não está querendo ver porque o seu coração está tomando as rédeas dessa situação. Se ele fosse um rapaz decidido, falasse assim, olha, eu me apaixonei por você, acabou, hein? Na mesma hora, ele não ia estar com as duas, porque ele está com as duas, vocês podem nunca ter se tocado, vocês podem nunca ter tido um beijinho, mas ele está alimentando esperança no seu coração. Então, você sabe o que que eu vejo aí? Você me perdoe a palavra forte, mas eu vou usar, eu vejo mau caráter, mau caráter, eu vejo covardia, porque se eu fosse essa moça que ele está namorando, eu ia chamar ele de covarde, eu ia chamar ele de safado, eu ia chamar ele, não é homem de Deus para mim, e se não é homem de Deus para mim, por que que é homem de Deus para você? Por que que você está vendo os sinais de Deus em algo assim? Eu não creio. Então, você me perdoe a sinceridade, a honestidade, quando você ouvir isso, vai doer, você de repente vai falar assim, ah, eu não vou ouvir o que ela tem para dizer, ah, eu não vou dar atenção, não sei, não sei o que vai se passar na sua cabeça, porque o coração fala muito forte, o coração puxa, desgraçado, ele puxa você para você cair na armadilha, mas eu estou falando para você como uma amiga, como se você fosse uma filha, te dando aquela, tentando abrir os seus olhos, porque no final das contas a decisão é sua, não é minha, e muitos de vocês que estão passando por isso, está aí, olha, você não está vendo os sinais, você pensa que Deus está te dando o sinal, que sinal é esse que Deus está te dando? Que sinal é esse? Não, ele está dando os sinais contrários, você que está lendo os sinais errados, então, por favor, todas vocês, vocês têm que analisar essa situação, você tem que se colocar sempre no lugar da outra pessoa, como que você iria se sentir, sendo enganada por seis meses? Olha, eu tenho que ser sincera, porque você me pediu a minha opinião, você me pediu o meu conselho, então, está aí o conselho sincero para você abrir os seus olhos, se eu fosse você, eu não ia pensar duas vezes, eu ia pisar no meu coração, ia falar tchau, nem que ele terminasse com a namorada agora, nem que ele terminasse, eu não ia querer, mas isso sou eu, sou eu? É a minha decisão, é a minha fé, qual que é a sua fé? Um beijo grande e até a próxima.